Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo especial, como todos os outros na brincadeira, mas hoje é um pouco mais especial porque hoje nós estamos completando 4 anos de canal, 4 anos de canal, e nesse período de 4 anos muita coisa mudou, no início eu tinha uma ideia e ela se transformou em outra e eu amadureci bastante nesses 4 anos e é incrível eu poder imaginar e olhar lá atrás e ver tudo que aconteceu e tudo que mudou. Me desculpa a minha voz, eu tô um pouco rouca, tô com minha rinite abençoada tacada e tô meio rouca, então minha voz vai ficar falhando um pouco, mas eu espero que vocês gostem desse bate-papo. Eu comecei o canal no dia 14 do 11 de 2011, que é um mês muito importante pra mim, que é porque é meu aniversário, é o mês da consciência negra e foi meio que inconsciente, mas acabou que tudo acalhou pra ser no mesmo mês. Como eu não acredito em coincidência, então já era previsto mesmo que isso acontecesse, ou alguma coisa assim. O vídeo também serve pra agradecer todo mundo que tem se inscrito no canal, todas as pessoas que se inscreveram no canal, desde a primeira pessoa até as últimas que foram se inscrever até o dia desse vídeo, no caso, mas eu queria muito agradecer, porque muitas coisas aconteceram na minha vida se não fosse a questão do canal, se não fosse a questão de vocês, isso não teria acontecido, então agradeço, muito obrigada. Eu não sou muito de saber, assim, agradecer, me expressar direito, mas pode ter certeza que eu fico muito feliz e muito honrada de poder fazer parte aqui do YouTube e dessa nova caminhada que eu acredito que esteja acontecendo. Eu queria ter gravado esse vídeo quando a gente fez 3 anos de canal, mas como sou uma pessoa muito enrolada, acabei não gravando e ficou presteando. Quando eu comecei em 2011, a ideia do canal era mostrar tudo que eu fosse fazendo, hidratação, produtos que eu fosse usar na pele, como se eu fosse mesmo colocar tudo em um diário. E pra quem me segue já sabe mais ou menos a história e sabe também que quem me inspirou a gravar vídeos principalmente foi a Rosângela. Eu sempre assistia outras meninas, como a Tassiella, a Nina e outras meninas, mas a Rosângela, essa questão, acho, de me ver nela, ver que ela tinha um cabelo crespo, ver que ela era negra e que ela fazia maquiagem e tudo. E ela tem um tom parecido com o meu, então eu conseguia saber mais ou menos que maquiagem dava pra ela, pra eu poder usar. E eu achei isso muito legal e acho isso muito legal. Então ela foi uma das minhas inspirações e eu morri de vontade de fazer aquele negocinho, assim, pra poder desfocar e tal. Na verdade eu comecei essa ideia de ter o canal, o blog, no início de 2011, porque as minhas sobrinhas estavam empolgadas com a questão de ter cabelo natural, porque eu ficava indicando os vídeos da Rosângela pra elas e elas pensavam, ah, a gente pode fazer, e na época era o Tumblr, e elas queriam colocar a unha, queriam colocar a questão do que elas estavam fazendo de novo no cabelo. É isso, é muito engraçado, né? E acabou a gente ficando com essa ideia e tal, mas acabou meio que se dispersando, a gente não comentou mais o assunto, foi mais empolgação. Só que eu estava viciada no YouTube, eu assistia vídeo todos os dias, graças a uma amiga minha que sempre falou assim, ah, olha o YouTube, dá pra aprender maquiagem lá. E eu, ah, já olhei alguns vídeos, não consigo não. Mas aí quando eu fui realmente olhando, focada e tal, vendo que as pessoas realmente explicavam como é que acontecia, eu, hum, fiquei empolgada, comecei a ver mais coisas e fui gostando mais. E fui meio que me apaixonando por isso aqui, e falei assim, gente, quero participar também. E na época a Rosângela, ela não gravava vídeo direto, então tinha um período que ela estava sem gravar e eu estava desesperada. Cadê essa mulher que ela aparece pra gravar vídeo, não sei o que. Então como eu falo assim, como a Rosângela acabou me ajudando, será que eu posso ajudar outras pessoas? Então eu comecei a pensar nisso e criei coragem pra começar a gravar. E nessa brincadeira eu comecei mais com maquiagem, eu falava de maquiagem, eu falava menos de cabelo. Só que eu vi que o interesse realmente era cabelo, porque a gente tinha essa dificuldade, e algumas pessoas ainda têm essa dificuldade, de como tratar o nosso tipo de cabelo. E como eu já tinha bastante tempo que eu estava com cabelo natural, Na época eu acho que tinha uns 6 anos já, porque eu já era totalmente natural, eu tenho uns 10 anos e pouco. E totalmente natural uns 9 anos, porque eu fiquei mais ou menos uns... Então 11 anos, que eu já tenho cabelo totalmente natural, porque eu fiquei mais ou menos uns 2 anos na transição. Porque eu era apegada ao comprimento do cabelo, tá? Enfim... E aí eu já sabia mais ou menos, tal, mas é claro que com o YouTube muita coisa mudou, eu aprendi novas técnicas. Antes eu só passava creme direto no cabelo assim, hoje em dia eu divido. Eu também peguei a dica com a Rosângela que era passar óleo de coco no cabelo. E outras coisas também, mas o que ficou mais forte, eu acredito que tenha sido essa questão do óleo mesmo, óleo vegetal. E de início foi assim, eu fazia muita maquiagem, eu não era maquiadora, eu não sabia maquiar. Tudo que eu sei de maquiagem até hoje foi tudo que eu aprendi pelo YouTube, então... Sabia mal e mal, mas estava lá querendo mostrar mais ou menos o que eu tinha aprendido. Só que graças também a esses grupos no Facebook, os inscritos começaram a aumentar, as pessoas começaram a pedir mais coisas relacionadas a cabelo. E eu comecei a falar mais sobre cabelo. E hoje em dia é o meu foco principal daqui, não só aqui como também na minha vida, porque depois dessa questão de me aproximar mais com as meninas do Facebook, a gente começou a fazer encontros aqui em Brasília, eu e a Brenda Lima. Então a gente começou a fazer encontros em 2012. E com isso também aumentou mais a minha paixão pelo meu cabelo, por essa questão mesmo da identidade, da autoaceitação, que é muito importante e eu sempre costumo dizer por que eu não descobri isso antes, por que eu não descobri isso na minha época de ensino médio. Mas enfim, são degraças que a gente tem que passar e algumas coisas são necessárias para a gente poder enxergar lá na frente. E eu fico muito feliz que eu tenha conseguido alcançar algumas coisas, como fazer encontros. No nosso último, a gente faz em Crespa aqui em Brasília, e o nosso último em Crespa deu 290 pessoas. Isso é um sonho, porque quando a gente começou a fazer encontros aqui em Brasília, foram três pessoas, eu, a Brenda, que estávamos organizando, e a Lu, que é uma grande amiga hoje, a Lu Queiroz. Então foram três pessoas. Para a gente chegar hoje e conseguir levar 290 pessoas para um local, isso é surreal para mim. E nesses quatro anos também, graças a algumas coisas que eu acredito e que eu venho mesmo aprendendo, a psicologia é uma delas que me ajudou com essa questão do autoconhecimento. porque quando você para para prestar atenção em você e ver quais são os seus defeitos, os seus enxos, e você começa a ver que você tem realmente suas dificuldades, e quando você descobre quais são suas dificuldades, o primeiro passo é tentar mudar para depois você conseguir mudar. É fácil? Não, não é fácil. É muito, 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 muito difícil. Mas nada na vida é impossível, né? Então, com essa questão do autoconhecimento, com mais a questão do YouTube, com os grupos do Facebook, os encontros aqui em Brasília, tudo foi acontecendo, tudo foi ficando maior. E eu fico muito, muito feliz, eu não posso nem falar muito, porque senão daqui a pouco eu começo a chorar, com tudo isso que tem acontecido. Eu sempre fui uma pessoa muito fechada, algumas pessoas não acreditam, mas eu sou muito tímida, e essa questão do cabelo também me ajudou muito, porque falar de cabelo, eu consigo falar assim, não que eu não fique nervosa, mas eu fico mais tranquila para conversar. Então eu agradeço muito a Brenda, porque além dela ser minha parceira na questão dos encontros, ela foi ela que, tipo, desde o início está comigo, então eu agradeço muito ela. E ao YouTube, né? Porque se não fosse o YouTube, acredito que isso não seria possível, por aí eu ia ter que a gente se conhecesse em outro momento, mas isso ajudou a nos aproximar, e é uma pessoa que eu gosto muito, e prezo bastante pela amizade dela. E com isso também, por causa, né, dessa questão dos encontros, e a gente foi realmente se conhecendo, foi vendo a importância disso. Hoje em dia, a Brenda foi convidada para poder dar uma palestra no colégio, e ela me chamou, e a nossa ideia, assim, é realmente ir levar isso mais para frente, levar essa questão da autoestima da mulher negra para frente mesmo, fazer com que os nossos filhos, os filhos dos outros, os filhos do vizinho, os primos e tudo, realmente tenha essa autoestima melhor. Então, acaba que tudo isso, nesses quatro anos de YouTube, minha vida mudou, não vou dizer que mudou bastante, mas eu amadureci muito nesses últimos tempos. Então, agradeço muito essa ferramenta, que é você ligar uma câmera, a gente prefere se colocar uma luz, né, para poder ficar melhor. Mas colocar uma câmera, gravar um vídeo, e publicar na internet, e pessoas terem acesso, e pessoas crescerem, e pessoas se informarem, e pessoas se amarem. Isso é o mais importante mesmo, é o que me deixa mais feliz, com isso, com o YouTube, e com as coisas que têm acontecido hoje em dia. Então, a ideia inicial era meio que fazer um diário, e com isso pudesse ajudar algumas pessoas, só que com isso, acabou tornando outra coisa. E até mesmo essa questão, assim, de ser um pouco egoísta, mas não egoísta, de não pensar no outro, mas essa questão egoísta, de pensar em você, se ajudar, para depois tentar passar isso para o outro, porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, se eu consigo me aceitar, se eu consigo fazer com que isso me deixe bem, é muito mais fácil eu transpassar isso para o outro, e ajudar o outro. Então, acho que é isso que eu tenho pensado, assim, durante esses quatro anos. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês tiverem gostado, deixa um joinha aqui para mim, se inscreve no canal, caso você ainda não seja inscrito. E é isso. Beijo, e até a próxima. Tchau! Muito obrigada a vocês, por estarem aqui comigo, apesar de eu ser uma pessoa, assim, bem sem vergonha, meio ausente, vocês estão sempre aqui, sempre me apoiando. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. Tchau!